A FLIRP já é uma peça consolidada aqui no nosso calendário. A primeira foi o sucesso, a segunda não pode ser diferente. E olha, eu só não vou dar o tema da terceira, mas nós já estamos preparando a do ano que vem, né? Então é uma realização nossa como gestor, como pessoa, como munícipe. E a literatura atrai gente, né? Então que a gente possa contagiar o ABC inteiro no retorno das feiras literárias por todas as cidades. Eu acho que ganha a literatura. Eu quero criar essas raízes, deixar isso bem enraizado para que nenhum governo possa extinguir de novo esse tipo de iniciativa e projeto. Mas criar uma lei ou isso? Pode, poxa, a lei seria uma ferramenta, mas será que para tudo precisamos ter uma, né? Será que isso de fato não enraiza nesse sentimento nosso de ver o público, de sentir os novos autores, jovens autores, adolescentes. Então isso é muito legal. E Ribeirão Pires está sendo esse polo cultural. A EMARP está sendo esse desenvolvimento cultural, artístico, social. E a gente fica muito feliz.